A Volvo se consolida com os elétricos e nesse trimestre já vendeu mais carros do que em todo o ano passado, confiram! A Volvo Car Brasil comemora mais um feito histórico. A Volvo Car Brasil alcançou a primeira colocação em vendas de veículos elétricos dentre todas as marcas presentes no Brasil. Só no primeiro trimestre deste ano, a marca sueca comercializou 407 unidades, o que representa 34,55% do total de vendas de veículos elétricos no país, e soma mais que o dobro da segunda colocada. A Volvo Car Brasil já emplacou mais modelos elétricos neste primeiro trimestre do que em todo o ano de 2021. Hoje, a oferta no Brasil é somente de veículos eletrificados e agora, com o lançamento do segundo modelo 100% elétrico, o C40, a empresa pretende intensificar ainda mais as vendas neste segmento. Somando os modelos híbridos e elétricos, a Volvo chega a 1.090 unidades comercializadas nos três primeiros meses do ano. Um novo recorde que coloca a marca no primeiro lugar, com 40,12% das vendas. A segunda colocada tem 18%. O SUV XC60, um dos modelos mais icônicos e conhecidos da Volvo, também é líder do seu segmento, com 499 unidades. A fabricante sueca de carros premium foi fundada em 1927, na cidade de Gotemburgo, com produção global na Europa, Ásia e América do Norte. No Brasil, a marca comemorou em 2021 o melhor ano de sua história, vendendo 8.273 unidades e se consolidou na liderança do segmento de elétricos e híbridos plug-in, com 56,43% de participação de mercado. A marca sueca também mantém o primeiro lugar entre os SUVs premium no Brasil e a vice-liderança do segmento premium geral no país, com 18,3% do mercado.